Fala aí pessoal que acompanha o canal Cultura do Nordeste Hoje eu vou estar trazendo uma receita de buchada de criação Uma receita tipicamente aqui nordestina E você vai estar aprendendo hoje fazer desde o início, passo a passo Pessoal, se vocês gostarem aí, se inscreva no canal se você não é inscrito Ative aí o sininho das notificações para todo o vídeo que a gente postar aqui Você está sendo notificado e avisado E dá um like aí para dar a força aí para o canal Bora para o vídeo E aí pessoal, quando a gente compra a buchada ela vem desse jeito aqui Esse saco aqui, aqui é o bucho da criação, da ovelha Aí vem também, esse bucho aqui é onde nós vamos recortar Para fazer os buchinhos pequenos para colocar o recheio dentro Aí vem também os mocotói, vem essa parte aqui Meu nome faz essa parte aqui, hein É o livro É o livro Essa é um bucho Aí também é feito um bucho Aí a outra parte da buchada que vem, né São as tripas aqui, ó As tripas da criação Faz parte também da buchada quando a gente compra aqui Aí Aqui já está sendo trabalhado o recheio primeiro, viu É cortada essas tripas aqui, tudinho Bem miudinha Tá vendo? Está sendo cortada aqui bem miudinha Então vamos estar aguardando aí Os processos aí na frente, viu Fica conosco aí até o fim Aqui já está cortando os mocotói Vai dividindo aqui Ele fica grande A gente vai cortando em pedaço Isso aí vai dentro Da panela, viu Não é dentro do bucho não É dentro da panela Na hora de cozinhar Ele vai dar um gostinho também E a receita, né A receita típica Aqui do Nordeste E a gente está fazendo aqui diretamente Limoê do Norte do Ceará Aqui nós estamos cortando os buchos É para fazer os buchos pequenos Para colocar o recheio Você sempre vai cortando De uma forma aí Que vai ficando tipo um saquinho Mostra aí, mãe Abre aí Tá vendo, né Fica tipo um saquinho Que aí depois Ela vai completar com o recheio Esse outro aqui também É tipo um saquinho Você vai cortando Esse aqui que já vem Que chama o livro, né Pronto Já vem feito Mostra a parte de botar o recheio Pronto Aí eu vou colocando aí dentro Vai cortar Olha a bagunça na cozinha Aqui já aquelas tripas Já foi lavada, viu Bem lavada para o recheio Duas águas Aqui fez mais um bucho Tá vendo aí Olha Essa aqui Fechei, mano Já está praticamente O bucho feito Mas Abra agora ele Como ele está muito aberto Ela vai costurar Mais ou menos metade aí Porque se for botar o recheio aí Ele vai sair muito Vai ficar bem de costurar Costura aí Não tem costura Boca de saco Pois é Costurando Pronto Tá vendo aí Ele estava muito aberto Aí a gente deixa só Mesmo a boquinha Para estar enfiando o recheio Pronto Pronto, pessoal Agora nós vamos começar O recheio da buchada Viu Aí aqui Aquelas tripas lá Que veio Dá o que aqui Pai? 1 quilo? Quase 1 quilo de tripa É Pronto 1 quilo de tripa Mais de 1 quilo 1 quilo e meio 1 quilo de tripa Aí a gente vai usar 1.5 quilo de carne moída Metade dessa carne aqui Aqui umas 2 xícaras de arroz No recheio Vai arroz também No recheio Aí as verduras Que vai dentro do recheio Meia pimentinha Picada Meio pimentão Meia cibola de cabeça E uma xícara de cheiro verde Que também vai dentro do recheio A gente vai também usar Coloral Meia colher de coloral E também Dois dentes de alho Amassada Amassa o alho E bota o salzinho dentro Pronto Iniciar aqui Não tem segredo não Coloca tudo Vai colocando o alho aqui Mas é colocar todos esses ingredientes Aqui numa bacia E misturar Pronto Aqui os bustos estão tudo costurados Tá vendo aqui Só o buracozinho aqui Pra colocar o recheio Mas vamos começar a colocar Recheio Tá muito cheiroso Imagina Cheio né Pronto Depois costura Agora que vai costurar Vai costurar um Encheu Ele vai costurar Continua Onde parou A costura Olha a bagunça na cozinha Olha a bagunça na cozinha E finalizando aí Aí dá uma retranca Ó O cabo tem que ficar bem Bem Costurado Pra não Na hora de cozinhar Não escapar Aí eu buchei Depois de pronto Aí deu um buchão grande Não foi mãe? Tirando ele aí dentro Vê Pronto Pronto pessoal Agora nós vamos cozinhar A buchada Viu Aí aqui ó Numa panela de pressão Grande Panela grande Vocês vão colocar Meia pimentinha Picada Aquelas pimentinhas verdes Meia pimentão Meia pimentão Meia pimentão E Mais uma xícara De cheiro verde Aqui dentro Aí colocado as verduras A gente vai colocar Os buchos Não Vamos colocar o alho Primeiro né Dois dentes de alho E aqui já vai o sal Viu A gente já Já bate o O sal misturado com alho A gente vai colocar Meia colher De sal Aí E uma colher de colorau Também Pra cozinhar Colher de colorau E agora vamos colocar Os mocotói Se lembra dos mocotói Ali no começo Aí o mocotói vai também Pra melhorar o gosto Da buchada Faz parte do prato né Muito bom também Esse mocotói Depois que bota os mocotói Mexe Coloca os mocotói Vocês vão mexer E agora No cima dos mocotói Vamos colocar os buchos Aqui os buchos Depois de costurado E recheado Pessoal Aí a gente Amassa assim Bem a picadinha Que é pro recheio Ficar bem espalhadinho Assim Em seguida Até cobrir a água Aqui né Bote Tá colocando água aí Até cobrir os buchos O resultado final Dessa receita É muito Muito gostosa Vocês vão ter que ficar Até o fim aí Pra ver o resultado aí E vocês vão fazendo Aí em casa né E depois vocês Coloca aí nos comentários Aí como ficou boa Aí Não foi que vocês Se saíram Aí aqui Cadê o tampo Vocês vão estar colocando Na pressão aí Vai variar Entre 30 E 35 minutos Né Se for Uma buchada Numa criação mais nova Se ela for menorzinha Está indicando Que é uma criação mais nova Aí você pode deixar Aí meia hora Se for uma criação Mais velha Que ela Deu um bucho maior Indica que ela é a criação Mais velha né Então Você já vai deixar aí Mais de 30 minutos Aí Você coloca 30 minutos E abre Pra ver né Tá aí pessoal De 30 a 40 minutos De pressão Ela Deu uma mexida aí No caldo aí A buchada aqui Já está pronta Não está colocando No prato agora Bota um caldinho Com cima aí Do comer né Coloca um caldinho Ó Nós vamos estar cortando aqui Olha que lindeza pessoal A gente já não colocou Arroz aqui no prato Porque A buchada já tem Arroz Pode cortar Ela vai cortar aqui ó Pra você ver Como é que ficou dentro Aqui Tira um pouquinho Pra fora aí Do recheio Aí você tanto Pode comer o recheio E o bucho também Viu A parte do bucho Também Do couro É bom também Esse aí tem Tipicamente nordestina Aqui do Ceará A buchada De criação Aí E se você gostar aí Do vídeo aí Compartilha aí Pra outras pessoas Que eu garanto Que é uma receita Muito saborosa É bom também É bom também